A semana que termina foi marcada por uma disputa judicial em torno de um pedido de liberdade para o ex-presidente Lula e suas consequências. De plantão no domingo passado, o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, concedeu um habeas corpus ao líder petista e mandou soltá-lo no mesmo dia. A essa decisão se seguiram um questionamento do juiz federal Sérgio Moro, que estava de férias, uma decisão do desembargador João Pedro Gebran Neto cancelando a ordem de seu colega de tribunal, uma nova decisão do desembargador Favreto de soltar o ex-presidente e, por fim, a definição do presidente do TRF4 de que Lula seguiria preso. Aqui no Nexo, nós mostramos as manobras políticas e jurídicas de todo esse vai-vem de decisões e contamos quem é o desembargador Favreto. Como quase toda decisão que envolve Lula, os acontecimentos do domingo dividiram sociedade, políticos e juristas. Nós mostramos essas divergências em duas entrevistas com especialistas em Direito. Para a professora da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Machado, a decisão do desembargador Favreto era constitucional e as ações do juiz Moro foram, nas palavras dela, uma atrocidade por terem ocorrido fora do processo judicial. Já na visão do professor da PUC do Paraná, Solon Linhares, Favreto não poderia ter decidido soltar Lula. Ele também considerou legal a intervenção de Moro, por ele ter sido mencionado no pedido de liberdade. Os dois juristas ainda comentaram as atitudes dos deputados do PT que apresentaram o habeas corpus e dos desembargadores de Porto Alegre que participaram da disputa judicial, além da ação da Polícia Federal. Agora, como mostrou Ricardo Chapola, três dos juízes envolvidos no episódio, Favreto, Moro e Gebran Neto, terão suas condutas investigadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A situação mais delicada é a de Favreto, que além do CNJ, terá de enfrentar um pedido de investigação feito ao Superior Tribunal de Justiça por sua conduta no caso, considerada política. A semana também teve uma vitória jurídica para Lula. O juiz federal Ricardo Leite, do Distrito Federal, absolveu na quinta-feira o ex-presidente em um processo em que ele e outros seis eram acusados de obstrução à justiça. Ricardo Chapola mostrou como essa absolução se encaixa na série de frentes da Lava Jato contra o ex-presidente. No Rio de Janeiro, a semana teve votação de pedidos de impeachment de Marcelo Crivella. Por 29 a 16 votos, a maioria dos vereadores decidiu que o prefeito não cometeu crime de responsabilidade ao fazer promessas de benefícios públicos para grupos religiosos numa reunião feita dentro da prefeitura. Mas nós mostramos que, apesar disso, Crivella ainda tem motivos para se preocupar com a manutenção do seu carro. Em Brasília, o Senado aprovou nesta semana um projeto de lei sobre a proteção de dados. Entre outras coisas, o texto determina princípios para o armazenamento, tratamento e venda de informações pessoais no país. O projeto precisa da sanção do presidente Michel Temer para começar a valer. Aqui no Nexo, Murilo Roncolato explicou qual será o impacto da nova lei para governos e empresas. Fora do país, teve fim uma operação bem-sucedida de resgate de 12 meninos e um treinador de futebol. Eles estavam presos há 18 dias em uma caverna no norte da Tailândia. O resgate era considerado extremamente arriscado. Guilherme Heller explicou o que permitiu o êxito da operação. E na Bélgica, a cúpula da OTAN foi marcada por um desentendimento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira ministra alemã, Angela Merkel. O motivo é a construção de um gasoduto entre a Alemanha e a Rússia. No encontro da Aliança Militar Ocidental, Trump disse que a alba era bem inapropriada e que a nação governada por Merkel estava refém da Rússia. Matheus Pimentel contou qual a história desse gasoduto, a estratégia energética da Alemanha e resumiu a história da OTAN. Essas e outras notícias, você lê no Nexo Jornal. Legenda Adriana Zanotto